Olá, meu caro aluno, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos para mais uma disciplina. Vamos trabalhar agora com a apostila Orçamento Empresarial. Ele vai relacionar vários fundamentos dentro das empresas, vários setores. Vamos aprender algumas coisas que vai ser muito interessante para aplicar no nosso dia a dia, no chão de fábrica, na parte de escritório, na parte orçamentária, para vocês entenderem como um todo o processo orçamentário e a sua implementação funcionando dentro da empresa, a fundamentação dessa relação. Então, vamos lá. O que a gente vai ter nessa apostila? A gente vai ter três unidades. A gente vai trabalhar hoje com a unidade 1. E qual vai ser o objetivo do aprendizado dessa unidade 1? As partes de conhecimento geral. Mas o objetivo nosso hoje, dessa unidade, é conhecer de que maneira a empresa é percebida no mercado, as características do sistema organizacional, de que forma ela pode ser vista como um sistema aberto e dinâmico entre as variantes. A gente vai ver quais os seus objetivos, ou por que se deve realizar o orçamento, a sua importância, a sua função, perceber qual a contribuição para o trabalho que ela tem para o gestor ou para a empresa, para os funcionários como um todo. Conhecer também os tipos de orçamento existentes, que são vários. Ao decorrer da apostila, a gente vai mencionar cada um deles. Vamos trabalhar, dissertar todos eles. E a importância da gestão para os processos orçamentários. O objetivo que nós temos nesse primeiro momento. Nessa unidade 1, vamos trabalhar racialmente com 3 tópicos. Vou passar aqui um slide para a gente no fundo, ir acompanhando. A gente vai desenvolvendo ele da melhor forma possível. Então aqui, como a gente pode ver, eu cheguei um pouquinho para a direita. A gente vai trabalhar com orçamento empresarial, unidade 1. E vou passar meu primeiro slide aqui para vocês possam me acompanhar. No tópico 1, que a gente vai ver o sistema empresa, no orçamento empresarial. No tópico 2, tipos de orçamento e suas aplicações. E o tópico 3, a implementação dos orçamentos empresarial. E a partir daí, a gente vai trocando uma ideia. O que eu vou falar desse sistema empresa, no orçamento empresarial, nesse primeiro momento? Eu vou falando alguma coisinha, vou deixar uma imagem no fundo aqui, só para ilustrar melhor o nosso pensamento. E vocês vão ligando o que eu vou mencionando durante esse trajeto. O sistema empresa, no orçamento empresarial, ela tem a função percorrer toda a empresa. Para uma empresa ter um bom funcionamento, precisam que todos os departamentos estejam em harmonia. E o funcionamento, isso quer dizer o quê? A comunicação tem que fluir, ela tem que ser nítida, ela tem que ser clara, objetiva. Para que as interações dos gerentes, dos supervisores, sejam acertadas e todos pensem da mesma forma. Saibam como está acontecendo todo o sistema dentro da empresa como um todo. Isso tem que ter harmonia e funcionamento. Se não tiver, é um grande problema que as empresas podem encontrar. Então, tanto nos seus ambientes internos, quanto nos seus ambientes externos, para se manter no mercado, hoje em dia. Se ela não tiver isso, ela vai ficar um pouco para trás por informações erróneas ao seu percurso. Por isso que o processo orçamentário é fundamental para a empresa, para ela poder se organizar e se mantendo. Então, dentro desse tópico, a gente já teve uma ideia do que ela serve, do que é isso. Você vai ver a empresa como um sistema, um conceito de empresa. A gente pode dizer que a empresa é uma união de esforços, tanto financeiro, quanto físico, intelectuais, de funcionários, a atualização que se estão fazendo, com a finalidade de criar produtos e serviços, e resultando na circulação de capital, trazendo para a empresa benefícios econômicos, e no ponto final, que é obter o lucro. Exercendo atividade econômica de produção, de transformação de mercadoria, já, por sua vez, para o comércio ou prestação de serviço, podendo ter fins lucrativos, filantrópicos ou sociais. Isso depende de como enquadra a empresa. A empresa é um mecanismo que visa criar riquezas, fornecedores entre riquezas, e transmitir ou transitar entre os fornecedores e os consumidores, que isso ocorra ambas as partes. Agora, a gente vai ampliar um pouquinho e vamos falar um pouco sobre conceitos de sistema de empresa. Já voltando, e o que é esse tal de sistema de empresa? Ou o que é um sistema que a gente pode relatar? Qualquer coisa que consiste em partes unidas entre si, comunicação em que elas se conectam. É um conjunto de partes que integram, formando um tópico unitário, complexo. Por exemplo, trabalhar em rede, partes que a gente pode comparar. Se vocês olharem na figura, conforme eu vou falando, vocês já vão entendendo como elas estão envolvidas, uma parte com a outra, integrando e interagindo entre si. Também ela pode ser um pouco complexa, que isso é normal para vocês entenderem, num todo, a complexidade. Mas vamos dar um exemplo aí, de uma empresa que temos o setor de projetos, de desenho, de arquitetura, vamos dizer assim. E os funcionários, eles elaboram o produto que a empresa produz, que ela vende. Na área de projetos, identifica os materiais necessários para a produção do produto. Dentro do desenho, eles já sabem quais os materiais que eles vão utilizar, vai estar tudo ali já discriminado. Já o setor administrativo, ele vai elaborar as planilhas de cálculo, o tempo que esse projeto vai levar, o tempo estimado da produção, para confeccionar os produtos para colocar no projeto. Eles vão querer saber os tipos de materiais que serão utilizados. Para eles fazerem esse orçamento ou jogar nas planilhas, eles precisam ter contato com o departamento de compra, que faz a cotação do preço, e é pesquisando aí os fornecedores, os prazos, a qualidade que o produto vai estar dentro do projeto. Então, depende desse orçamento que eles vão ter para injetar dentro do projeto. A qualidade e os prazos, essa cotação pode ser variante, até os fornecedores, pode ser bem variáveis mesmo, porque tudo depende de quanto pode ser ali orçado o gasto para esse projeto. Entendido isso, a gente tem uma outra área, que é a área de custo, que ela pesquisa os valores necessários para a produção. Produção, como assim? Colocar o projeto em andamento, ali em funcionamento mesmo, na construção. E ali também a margem de lucro, que eles vão obter tanto na elaboração do projeto, como na execução. Isso é muito importante a empresa ficar a par, porque ela mesma tem que passar um orçamento para o cliente. Cada departamento realiza uma tarefa, um resultado, interação de forma harmoniosa entre os setores, até chegar ao produto final. Por isso que a gente diz que a empresa é um sistema, porque elas estão conectadas. Deu para entender um pouquinho melhor agora, né? Nesse sentido, para a empresa funcionar bem, ela precisa de todos os departamentos que estejam em sintonia, em harmonia, se comunicando, sem as informações corretas, o gestor, no caso, o administrador, ou outros departamentos, eles podem tomar decisões errôneas, decisões erradas, trazendo um prejuízo para esse orçamento, para esse projeto, para a execução desse projeto. Então, a empresa precisa estar bem conectada, para ter um excelente funcionamento no seu projeto, na elaboração e na execução do seu projeto. Este é um sistema, geralmente, aberto, ligados com recursos financeiros, e gestão de pessoas, claro, e é o capital da produção, é o que fazem a coisa funcionar, além dos fatores econômicos e sociais, em seu entorno. Tudo é conectado. A empresa deve estar preparada para o quê? constantes mudanças que o mercado tem, o que acontece entre as tecnologias, entre a inflação, treinamento de funcionários, e até novos produtos e novos materiais. A empresa deve estar bem preparada para esse mercado, que está em constância, em constante transformação. Então, observando aí, esse mercado dinâmico que a gente tem aqui no fundo, essas legendas, com esse mercado dinâmico, muitas empresas podem desaparecer, como desaparecem ao decorrer de curtos anos, se não tiver uma boa preparação. Porque na hora que ela começa a achar que está ganhando lucro, ela começa a se perder, não se organizando, e acaba vindo a falência. Tem que ficar observando o quê? Criando o quê? Cenários, o cenário financeiro, o econômico, que atinge diretamente ou indiretamente as atividades da empresa, que a gente vai ver em todo o processo. Então, aqui a gente tem uma visão sistêmica da empresa, de todo o funcionamento dela, como vocês podem ver na nossa imagem ao fundo. Diversos fatores externos da empresa, como assim, como o governo, político, econômico, relação entre fornecedores e clientes, empresas que precisam interagir no seu ambiente interno. Isso daí tudo faz parte, é tudo conectado. Vou entender um pouquinho isso melhor? Vamos passar aqui uma outra imagem, que vai ajudar a gente a ter uma noção melhor, interagir aqui com a influência do ambiente externo e interno na empresa, que é o macro-sistema, que a gente fala, funciona externamente, o que está em torno da empresa. É uma parte macro, ampla. Depois disso, a gente vai falar um pouco dessas características do sistema organizacional organizacional de uma empresa, como ele funciona, para que o sistema da empresa tenha um bom funcionamento, e muitas vezes dividido em subsistemas. Como assim? Vamos falar um pouquinho de subsistemas, para que vocês possam entender. Vou colocar aí uns seis subsistemas, de cinco a seis, para vocês entenderem cada um deles, e poder conectar com essas imagens, que a gente está mostrando aí ao fundo. Então, por exemplo, o institucional que é dominado, mais conhecido como matriz, ela compreende a missão, a crença e os valores que a empresa tem. Toda empresa precisa ter um, para ter uma visão de alcance melhor, e que todos os seus funcionários consigam ter a mesma visão e o mesmo objetivo. A gente tem o da gestão, que é responsável pelo processo da tomada de decisões, como o que? Como o planejamento, o gerenciamento, controle interno. Também a gente tem aí as organização, como a empresa está organizada, na parte interna e externa, também na sua estrutura, o grau de autoridade, e atribuições de responsabilidade, dentro do contexto de setores, que tem o objetivo de assegurar o quê? Que todas as atividades da organização, ou da empresa, ela seja desenvolvida com eficiência, de forma ética, entre os seus funcionários. Que ninguém queira passar a perna em ninguém, seja bem clara o que acontece dentro da empresa. Depois a gente tem o social, a parte que interage, que abrange o quadro funcional da empresa, como a cultura, capital intelectual de cada setor, de cada pessoa, o que cada um sabe fazer, entre elas poderem se conectar. A gente vai destacar aí alguns fatores, como a necessidade dos indivíduos, qual é a necessidade que o indivíduo tem, que trabalha dentro da empresa, que você pode motivar. Qual é a criatividade que ele tem, quais os objetivos individuais de cada um, a motivação, o que te motiva? É o dinheiro? É o status? É um cargo melhor? Liderança? Também muito importante dentro da empresa, no social, ela tem uma boa liderança, alguém que a gente queira seguir, e não alguém que manda na gente. E o treinamento constante, claro, tem que ter treinamentos que enriqueça realmente a empresa e também os funcionários, que seja um treinamento que goste, que a pessoa goste de fazer. Não seja, tem outro treinamento, pé no saco. Não, um treinamento que realmente traga algo a favor, tanto do funcionário, quanto da empresa, que realmente ele vai poder aplicar isso e ver os resultados dentro da empresa. Qualquer treinamento também nesse segmento. Vamos ter também informações. Como eu falei lá no início, as informações é tudo. Sem informação, você não tem nada. Então, informação é praticamente o ativo da empresa mais importante. Claro que os funcionários também. Mas aqui dentro das informações, a gente pode considerar a sua importância no geral, as necessidades para a melhoria na tomada de decisões, tanto dos gestores, quanto do geral da empresa. Se tiver algum setor que passar alguma informação errada, pode ser prejudicial. Então, dentro desse contexto, é muito importante as informações dentro de inúmeras atividades. Recebimento dos dados, o processamento e geração de informações. E aqui, a gente vai falar de mais um. Vou colocar uma outra imagem enquanto eu falo deles. E vai ajudar também vocês me acompanharem aqui o raciocínio, que é o físico e o operacional. São as máquinas, instalações da empresa, físicas, os equipamentos necessários para a realização dessas atividades propostas pela empresa e também de produção de serviços. Desenvolvimento pela empresa também, ou desenvolvido pela empresa. Uma empresa, do exemplo que eu dei ali de projetos, ela precisa tanto de pessoas internas quanto externas, se ela trabalha com o projeto inteiro, que é ali o pessoal que faz o desenho, da planta, os cálculos, os gráficos, a maquete, o plano 3D, para mostrar para o cliente. Ainda a gente vai ter ali a parte de orçamento e depois a parte externa, que é a galera que vai fazer a obra acontecer, fazer o levantamento do terreno, do que precisa de material e assim por diante executar a obra. Então, como vocês podem ver, a informação é muito importante, mas o físico e operacional da empresa também. Ela vai ter capacidade para cumprir com aquilo que está no desenho? Aqui nesse fundo a gente está vendo que é a visão sistemática da empresa. O que ela é? Para vocês terem uma visão geral, o subsistema, a eficiência que ela tem em toda parte, como eles são conectados. Falando nisso de conectados, lembra que eu falei da missão da empresa? Que todo mundo tem que ter a visão, a missão toda empresa tem que ter e todo mundo tem que pensar da mesma forma? Então, vamos falar um pouquinho dela na missão da empresa. O objetivo de que se quer atingir. Então, é esse que é a missão da empresa. É onde você quer chegar o mais importante e permanente da empresa. Então, a missão constitui o propósito da empresa e do negócio. Supramente dito, ela deve ser escrita de forma fácil, objetiva, clara, as atividades que a empresa vai exercer, o mercado de atuação, os produtos e serviços que ela quer oferecer aos seus clientes, a diferenciação do seu papel em relação aos seus concorrentes. Ela também pode colocar ali na missão da empresa, as conquistas que se quer atingir, aonde ela quer chegar. Pode colocar quais os objetivos gerais, como ela vai fazer para alcançar isso que a gente já vai ver. Mas vamos dar um exemplo aqui de uma missão de uma empresa, por exemplo, bem conhecida que é a Petrobras. Ela tem como um slogan, vamos dizer, de sua missão o seguinte texto, a seguinte frase. Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Olha que coisa mais linda. Dá vontade de até pegar no colo porque ela é muito bem elaborada, muito criativa e muito objetiva e clara. Outra também que é bem interessante a visão dela, a missão dela, porém ela tem um pouquinho diferenciado, porque você não precisa pegar esse slogan e repetir no seu. É claro que é a arte do copiar, se adaptar, mas a Avon tem já um sistema que é diferente na sua missão. Por exemplo, ser líder global em beleza, ser a marca escolhida pelas mulheres, que aqui ela já pegou o nicho de mercado, é líder em vendas direto da fábrica para o seu cliente, praticamente. São vendas diretas, não por intermediário de lojas. O melhor lugar para se trabalhar, ficam disputando para trabalhar nessa empresa, não é pelo salário, é porque ela te dá todo um contexto de realização, te faz realmente se sentir bem. a empresa mais admirada também, todo mundo fala bem da Avon, tem um slogan muito bem elaborado, bem criativo, direto ao ponto, direcionado para o seu público-alvo. A missão tem que ter clareza, tem que ser clara e objetiva como essas empresas. Então, falando nisso, vamos ver a empresa agora, a gente viu ela como sistema geral, agora vamos falar um pouquinho como ela fosse um sistema aberto para sobreviver no mercado, com as mudanças contínuas e rápidas que a gente tem no ambiente de trabalho, no ambiente global. Então, é importante simular diversos cenários e analisar como as empresas reagiriam no contexto que a gente pretende atuar, o acontecimento. Isso pode prever diversos problemas futuros se a empresa não fizer o cenário de acontecimento que pode acontecer na elaboração do seu projeto. empresas que atuam no mercado nacional, principalmente as internacionais ou no mercado internacional, elas necessitam estar atualizadas e preparadas para as mudanças diversas do mercado que acontecem a nível mundial, relacionadas no aspecto tanto financeiro, político ou econômico. Cada um desses pode influenciar no produto final aqui no Brasil, onde a empresa trabalha. Por quê? Ou fabrica o seu produto. Por quê? Os mantimentos, a matéria-prima pode vir de outro país ou de repente o produto acabado dessa empresa ela é de sistema internacional, ela importa tudo, todas essas partes financeiro, político e econômico. O mercado mundial é dinâmico, isso é amplo, então aqueles que não se adequarem nesse sistema, nesse modelo, no contexto mercadológico em geral, irão desaparecer, certo? Se não tiver alguém realmente engajado nesse processo, nas concepções de empresa do sistema aberto, que é sem fronteiras. Mas vou falar um pouquinho aí de empresa nesse sistema aberto, ela se encontra em constante interação, absorvendo matéria-prima, recursos humanos, informações, transformações, produtos e serviços no contexto geral. Então a empresa tem que estar nesse foco, tem que existir dentro de um conjunto de ambientes para que ela possa participar das suas tendências, o que está acontecendo lá fora em seus mercados. Então dentro dessa proposta, processo de montagem do cenário que a empresa deve ter, que deve ser visto como processo evolutivo, ela tem cara dessa forma, qual frequência e disciplina? Porque ela deve fazer isso decorrente e disciplina porque ela tem que manter, tem que ser disciplinado. Se ela não fizer isso, essa abordagem de verificação constante, quando vê o seu concorrente fez o dever de casa e você ficou para trás porque ficou com preguiça de seguir o mercado, ir em feiras, em outro país, ver o sistema político, se está influenciando principalmente na troca de partido ou na troca de governo, isso tudo pode influenciar também na moeda. Agora falando um pouquinho de empresa como um sistema dinâmico, já que a gente falou ela como aberto, amplo, agora dinâmico, chamado de movimento sistêmico que mantém a empresa em constante transformação, dinâmico. Por exemplo, sistema de tecnologia é um sistema dinâmico, por quê? Constante movimento, constante transformação. Então a empresa processa, executa e operacioniza as suas atividades partindo do momento que os gestores utilizam a força decisória na tomada de decisões entre os setores funcionários todo o entorno. Então as coisas só acontecem quando alguma pessoa no comando da empresa faz acontecer. Ah, isso na empresa minha lá não é assim. Não é, mas se o gestor não autorizar, não falar faz e acontece, a empresa não evolui. Não depende só dos funcionários para a empresa evoluir, ela seguiu no mercado entregar um produto. Toda a parte administrativa é muito importante para que isso aconteça. A partir do comando da empresa, os gerentes, os gestores, que vai haver toda a comunicação correta e os setores vão interagir entre si e a coisa vai acontecer. Mas tem uma ali que vai fazer a delegação responsabilidade. Vamos trazer uma outra imagem e aí a gente vai falando um pouquinho, vocês vão interagindo com a imagem e assim vocês vão me acompanhando e vendo a ligação entre elas. Observar aqui o sistema externo e interno da empresa como o da imagem e contar essas atividades no sistema da empresa. Então vocês estão vendo que ela está ligada de várias formas. Vou colocar um exemplo nessa pauta de uma empresa do ramo industrial inserida na produção em escala. Aquelas empresas, por exemplo, de automóvel, empresas eletrodomésticos, empresas grandes, inserida na produção de escala e ela vai interagir desde o sistema de recebimento do pedido até a entrega do produto final. Ela fica envolvida em todo esse processo junto com os clientes. Então desde o pedido até a entrega ela adquire matéria-prima, disponível no mercado e transforma ela em outros produtos que retornam ao mercado para vocês verem a roda que vai lidando todas elas na forma de produto pronto. Vai vir desde lá da matéria-prima de onde tem os seus fornecedores que ela vai ser transformada nessa indústria que por sua vez vai chegar ao consumidor final. Então todo esse processo a empresa exerce papel fundamental no funcionamento na cadeia de relacionamento. Entendido essa parte a empresa também ela necessita de outros serviços como o que? Como a energia elétrica a mão de obra a água tem que ter tudo isso aí para funcionar telefone material de expediente entre vários outros fatores pessoal da limpeza pode ser terceirizado ou não movimentando a economia trazendo novas oportunidades e novos empregos. Então dentro desse contexto que a gente está se referindo de uma empresa como um todo se há consumo há produção agora se o inverso pode paralisar a economia se não tem consumo quer dizer para que eu vou produzir? Não vou produzir porque eu não vou vender a economia ela vai influenciar muito a inflação quem vai ditar na verdade o funcionamento das empresas não é as empresas que vai ditar para os seus clientes mas sim os clientes que vão fazer a movimentação que as empresas tomem decisões para vocês verem como é o inverso a nossa lógica a empresa existe de acordo com as respostas do estímulo externo ou externo dos consumidores dentro dessa relação a gente tem aí o que ocorre atrás da inter-relações entre esse sistema e o ambiente sistema que a gente mencionou até agora que está estruturado chamado de interface ela propõe a resposta de estímulos no mercado onde as empresas estão inseridas tem ali os clientes que vão mandar o acontecimento geral o que vai acontecer a maioria das vezes a empresa responde a esses estímulos o mercado mais local que está relacionado com a produção de compra de insumos através do valor do insumo que ela vai começar a basear o preço final desse produto a venda desse produto contratação de mão de obra objetivo que é o lucro tudo isso vai estar inserido mas ela já consegue já uma visão geral de como está modificando o sistema financeiro através dos insumos opa aumentou aconteceu alguma coisa foi com a parte do combustível ah vocês sabem que combustível hoje em dia mexeu no combustível principalmente no diesel tudo aumenta porque tudo depende da logística nessa comparação pode ser referido a isso dentro dessa colocação então a gente vai falar agora um pouquinho de modelos conceitual do sistema da empresa como vocês podem ver eu estou falando muito em sistema porque tudo é um sistema conectado chama alguma coisa de sistema orçamentários vários projetos vão ver ao decorrer pode chamar as empresas de organismos vivos porque ela funciona entre todos todo o mercado está constantemente mudanças e a empresa também tem que se modificar conforme essas mudanças como a gente viu do comparativo do diesel que não tem nada a ver com a empresa muitas das vezes mas com toda a logística de matéria-prima para chegar até ela o material para ela por sua vez fazer a sua transformação e vai entrar na logística de novo para ser entregue ao cliente então ela vai envolver em todo o custo da empresa então falando nisso vamos trocar aqui a nossa imagem novamente e vocês vão entendendo me acompanhando no raciocínio aqui então agora a gente está tendo uma visão sistemática da empresa a gente pode dizer que os resultados econômicos e os resultados de interação de fatores econômico social político tecnológico e vários outros que a empresa tem essa relação lá na segunda imagem que a gente viu a empresa como centro e tudo em seu entorno macro seria o que? onde tem desenvolvida atividades de compra venda transporte ou interagem com o ambiente interno da empresa que roda dentro da empresa como as funções relacionadas de produção de vender compra a interação entre setores é gerando os resultados esperados produção do produto a entrega para o seu cliente e assim vindo o lucro esses resultados econômicos podem ser o lucro ou ainda pode ser o prejuízo se a empresa não interagir não acompanhar o mercado por exemplo a concorrência exerce é um papel extraordinário e fundamental no sistema da empresa porque através da concorrência você que não tem muito tempo ou está com algum problema de saber quanto vai ser o valor final do produto através da concorrência você consegue saber razoavelmente qual é o valor do produto exemplo um que não é tabelado é a gasolina e vocês podem ver que é diferente valor de um posto para outro mas é mínimo por quê? porque se um posto estiver perto do outro e o outro estiver com valor muito acima a galera vai escolher aquele posto combustível que tiver com menor preço isso é lógica porém tem alguns clientes que vêem um pouco diferente tem que ver o seu nicho de mercado tem alguns que só abastecem em uma bandeira por exemplo eu só abasteço no Ipiranga ah eu só na Petrobras ah eu só na Cielo então aí depende qual bandeira que se vocês ser vão dizer fiel dependendo do cliente não vê muito preço vê a qualidade aquela aquele combustível tem perante aquela bandeira confiança tem um posto que está ali sei lá um ou dois reais mais barato ah mas eu não vou abastecer lá porque eu sei que o cara vai batizar gasolina por isso que ele está com um preço tão bom então tem tudo isso também ser avaliado dentro do mercado preço baixo não é porque a concorrente está com preço baixo demais que você vai entrar nessa furada ela vai fazer uma pesquisa e ver como que funciona então vamos dar um exemplo se o gestor da empresa concorrente decidir baixar o preço nessa relação que a gente está falando diminuindo a qualidade do produto como combustível batizado ele corre o risco de que? de afetar o seu negócio e o mercado ser mal falado o pessoal começar a não abastecer e vocês sabem quando você faz uma coisa boa como empresa uma pessoa passa para 10, 15 outras pessoas o que você fez de legal mas quando você faz uma caca por exemplo abastecer lá no teu carro e danou o motor do meu carro todo eu não vou falar para 15, para 20 eu vou tentar falar para 100, 200 pessoas para não abastecer naquele posto então você pode fazer uma propaganda positiva ou negativa depende do seu projeto que você quer alcançar o barato muitas vezes sai caro mas se o gestor da empresa concorrente decide melhorar a qualidade do produto sem elevar o preço pô, aí show aí fechou todas seus preços podem afetar o negócio da empresa concorrente sem sombra de dúvida porque o meu produto era razoável mas a outra empresa também era mas ela quis me quebrar no meio e conseguiu baratear o produto dela porque ela colocou uma mercadoria um material inferior ela conseguiu baixar mas eu não eu quis fazer o contrário eu fui lá investir numa qualidade de matéria-prima melhor e meu produto ficou com uma qualidade melhor ainda porém eu não aumentei o preço então quem que os clientes vão querer comprar de quem eles vão querer comprar aquele que é baratinho mas não dura nada ou o meu que ficou com uma qualidade bem melhor mais durável mais eficiente mais bonito com o mesmo preço é claro que eles vão continuar comigo então toda uma questão público-alvo qual é o objetivo da empresa então essas decisões por exemplo elas estão relacionadas com os tipos de recursos que a empresa tem habilidade desenvolvida pelos profissionais funcionários tanto intelectual quanto de recursos tecnológicos disponível dentro da empresa para que isso possa ocorrer essas ferramentas de orçamento por exemplo que a gente está falando nesse livro em específico que são capazes de fornecer informações para melhorar o resultado da empresa aí fica mais fácil como vocês viram o tópico 1 foi bem tranquilo bem de boa acho que a gente entendeu legal e agora a gente vai é seguir na parte do tópico 2 beleza deixa eu tirar isso aqui e assim a gente continua a gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre os tipos de orçamento e suas aplicações o que a gente vai ver nesse tópico vai ver os conceitos de orçamento seus objetivos os tipos existentes de orçamentos que são bastante como eu falei com vocês lá mas agora a gente vai discriminar ele um pouco mais então a gente vai ver os estáticos os flexível a tendência e a base zero tão conhecida que é aquele que inicia o ano que a gente vê contabilidade geral o ano zerado como se tivesse recém aberto a empresa também o sistema de orçamento que vai se referir na integração de diversos departamentos precisam estar conectada como sistema de empresa então seguindo aí os aspectos conceituais que temos os processos de orçamento que envolve a elaboração do plano bem detalhado das operações a serem cumpridas na empresa e também com o objetivo de lucro com certeza sempre o lucro lembrando empresa lucro a não ser quando ele entrar em outros parâmetros dos três comparações que eu dei lá a filantrópica a social ou a empresa privada então esses planos envolvem o que galera a previsão de custos e despesas dentro de uma estrutura no geral na atuação dos gestores e de responsabilidade dos negócios então sabendo que o gestor tem que ter uma grande responsabilidade para gerir o negócio para tocar o negócio para levar em frente então o orçamento dentro desse contexto pode ser conceituado como um planejamento de operações um detalhamento em determinado período buscando retratar o plano de metas que a empresa estabeleceu por seus administradores porque a empresa como um todo ela vai fazer todo um planejamento e depois vai delegar as funções para cada administrador que por sua vez para cada gestor ou departamento da empresa possa seguir esse planejamento então o orçar nesse caso fazer o orçamento ele significa processar todas as informações apresentadas nos relatórios gerenciais o seu gestor por sua vez recebe permite os gestores terem uma visão mais clara do futuro da organização porque ela já está muitas vezes seguindo a missão que a empresa tem que a gente viu lá em cima fica mais fácil dele alcançar o objetivo que a empresa tem resumindo o orçamento é uma expressão quantitativa como assim professor das entradas de dinheiro a empresa ela determina um plano financeiro que ela quer atingir os objetivos podendo se organizar no seu planejamento para alcançar os seus objetivos sem o planejamento é mais difícil você alcançar os seus objetivos conhecendo o desenvolvimento de orçamento que a gente está comentando aqui a gente tem as fases geralmente eles tem que dar uma observada na hora de laborar o seu orçamento o seu projeto primeiro seria ali o orçamento empresarial que ele deve ter na sua visão como ênfase a projeção dos resultados do controle entender as atividades do próximo período então ele já tem que ter uma ideia que privilegia o orçamento contínuo lembra aquele que a gente falou também da continuidade como uma visão contínua o pessoal está tendo alteração está tendo atualização em preço e tudo mais eles também acompanharem acrescentando os dados do mês do ano seguinte então ele vai pegar aquele que já usou no ano e depois para o próximo orçamento do ano seguinte ele pode acrescentar ou diminuir alguma coisa que ele achar ser necessário uma correção corretiva que vamos falar mais disso depois a gente pode sugerir os orçamentos de base zero que eu tinha comentado com vocês como as operações estivessem começando da estaca zero do ano inicial estivessem justificar os gastos que aconteceu no ano passado para poder utilizar ou replicar ele para o próximo ano que apresenta o orçamento mais flexível com os vários níveis de atividade que a empresa pode usar para estimar os cursos em qualquer nível de atividade em sequência a gente vê aí que surgiu o orçamento por atividades que também é bem importante baseado em atividades para estimular o controle de resultados de cada setor e finalmente o orçamento perpétuo e ele é conhecido que prevê o uso de recursos fundamentais na relação de causa e efeito então cada coisa que acontece na empresa tem um efeito por exemplo eu não fiz a minha prevenção de lá de revisão do maquinário que eu queria economizar e ela deu um problema e o problema dela não vale a pena consertar então causa e efeito eu vou ter que comprar uma outra máquina num orçamento que eu não previa para aquele ano com isso vai aumentar o meu passivo esse exemplo a gente entendeu então no gerar o próximo orçamento a empresa está sendo adaptada para a modernidade se ela olhar essa visão ela realmente está indo rumo ao moderno rumo à atualização para que ela consiga projetar e programar bem a empresa dela os seus gastos o seu custo e os seus orçamentos projetando o futuro da empresa no mercado de atuação facilitando ainda as operações e as compreensões dos resultados que ela provavelmente vai coletar ou vai obter no seu decorrer uma participação direta dos responsáveis que estão incluídos para a elaboração desse projeto no grau de acerto aceitável digamos assim dentro da realidade da empresa que também você não pode ver esse tudo lindo maravilhoso que a gente está falando aqui e a realidade da empresa financeiramente de máquina está tudo bem diferente deste modelo que a gente está utilizando possibilitando verificar o que? com esse contexto dessa visão verificar os custos e os seus benefícios de investimento isso o gestor tem que ter em mente o administrador da empresa apresentar com rapidez os possíveis problemas entre os gastos e os retornos financeiros para que a empresa não deixe nada para trás consiga fazer todo o seu sistema programado do ano entre os gastos e o retorno financeiro permite ajustes operacionais com encaminhamento corretivos lembra que eu falei corretivos? a parte da máquina por exemplo fazer a parte que se eu não fiz a prevenção lá de manutenção isso eu já sei que é uma coisa que eu não posso deixar de fazer eu tenho que fazer quantos meses a quinzena uma vez por ano mas tem que fazer aquela máquina por algumas vezes para poder fazer o preventivo dela e assim não ter que comprar uma nova máquina ou uma peça que talvez custe o mesmo valor que a máquina inteira então isso permite que as empresas busquem não só matérias-primas diferenciadas ou com valores melhores possibilita ela montar suas fábricas talvez até num custo menor de que forma por exemplo indo para mais próximo da matéria-prima ou ainda conseguindo abrir uma filial que fique no caminho não sei alguma coisa que elas podem se planejar para reduzir os custos de fabricação possibilitando oferecer produtos ou serviços em qualquer parte que ela atenda do mundo pode ser se ela trabalhar com mercado internacional e ela vai conseguir ter um preço melhor do que a concorrência mas ela tem que ficar de olho na competição que a gente vê aí que está cada vez mais alta e o mercado recebendo novos produtos portados o tempo todo então ela não vai ser a única na fatia do mercado ela tem que ter esse planejamento para que ela consiga entrar literalmente no sistema assim ganhar uma fatia no mercado financeiro mercado do seu produto as empresas são forçadas planejar para reduzir os seus gastos se elas não fizerem isso realmente fica tudo mais complicado para elas alcançarem suas metas seus objetivos agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos dos orçamentos aqui a gente falou em sistema aberto dinâmico fechado praticamente tudo dentro do sistema agora a gente vai entrar realmente para parte que são os sistemas os objetivos do orçamento que as empresas tem como um todo que vocês vão ver que ela vai gerar em vários setores eles são direcionados para o bom funcionamento da empresa para que os setores tenham comunicação como eu tenho encado na tecla direta eficaz com que objetivo de envolver cada gestor participativo dentro do contexto de filiais e matrizes e delegar responsabilidade eu também já tinha dado uma pincelada para facilitar o controle e o orçamento também a análise do desempenho das suas atividades ou de suas variações ao decorrer empresas atividades que elas devem estar alinhadas entre cada setor por exemplo saber o que tem que ter em cada mochilifado em cada setor produto ir passando não faltar nada o cálculo da quantidade eles saberem de quanto matéria-prima precisa contato com o fornecedor que chegue a tempo hábil para a empresa não parar a produção e ter um estoque mínimo de rotatividade então alinhando essas ideias a empresa consegue estabelecer as metas a execução do plano que ela quer atingir e as suas metas nas comparações dos resultados efetivos com seus planejamentos suas metas então visando atingir os objetivos programado pelo orçamento então agora a gente vai falar um pouco de orçamento mais a fundo vamos falar um pouco aí de orçamento de curto prazo geralmente é considerado de um ano bastante detalhado e subdividido no geral das suas áreas com as empresas suas funções também ela vai estabelecer as metas dentro de cada setor determinar quem faz faz o que quando faz como fazer quais os recursos vão utilizar então nessa parte aí do curto prazo fica mais fácil eles elaborarem dentro de cada gestão para cada supervisor o gestor da empresa vai delegar para os seus gestores ou para os seus supervisores de cada setor para delegar as funções corretas então já o orçamento de longo prazo agora a gente já entendendo um pouquinho do curto prazo orienta a realização dos objetivos mais estratégicos que a empresa tem o sistema orçamentário ele pode emitir diversos tipos de relatório muito importante para tomada de decisões importante mesmo para o gestor gestor da empresa ou para a gestão em geral como um exemplo que a gente vai dar aqui por exemplo o relatório de análise de desempenho saber como cada setor está desempenhando sua função consigo apontar quantos minutos precisa para fabricar um produto para o produto final sair daquele setor e ir para o outro vou saber quantos produtos no dia aquele setor consegue produzir e aí mensurar a quantidade de funcionários e saber quanto que vale a hora de cada um relatório de análise de desempenho fundamental para mim saber se eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de pessoas sabendo aí do resultado também o de investimento também pode me trazer bastante visão por exemplo se eu conseguir produzir mais com a mesma quantidade de pessoas e com a mesma quantidade de maquinário também vou obter um lucro maior ou então eu vou investir em uma troca de uma máquina melhor que produza nos três turnos por exemplo mas se ela produz três vezes a mais eu vou fazer um investimento mas através do relatório de análise de desempenho saber se o pessoal que eu tenho disponível eu realmente acompanharia o meu projeto meu raciocínio ou meu orçamento também falando que ele vai me dar resultados econômicos financeiros no final desse meu planejamento e vai ajudar no balanço patrimonial demonstrativo dos resultados do exercício ao percorrer do ano demonstração do fluxo de caixa positivo ou negativo fazer um planejamento errôneo e que esse orçamento envolve planejamento direção controle várias variantes como vocês podem ver ah professor não entendi como assim fala um pouquinho de cada um planejamento por exemplo que é um conjunto de metas estabelecida de acordo com as ações de atividades individuais ou coletiva que a empresa tem ele pode ser dividido até em cinco etapas vamos falar um pouquinho de cada uma delas por exemplo bem superficial claro estabelecer os objetivos da empresa esse já seria a primeira etapa a segunda avaliar o cenário atual econômico político social fatores internos também externos da empresa com os objetivos dos funcionários que podem afetar a operação da empresa por exemplo uma pandemia dentro da empresa com meus funcionários todo mundo parar de vir eu tendo que pagar de funcionário terceiro passo podia avaliar os recursos que a gente tem dentro da empresa de maquinário matéria-prima mão de obra máquina investimentos em tecnologia estoque se a gente tem ou não e mesmo capital de giro que é definir as estratégias para alcançar os objetivos sem a definição é tudo mais difícil ser alcançado delinear a programação de ação discriminada e dos recursos necessário para que tudo isso funcione fazendo esse pacotão dá tranquilamente para ele ter uma visão clara e objetiva do que ele quer então planejar nada mais é do que estabelecer com antecedência as ações a serem executadas pelo gestor ou pela empresa e alcançar os seus objetivos entre as unidades isso tem que fazer de cada setor para que tudo funcione ele tem que fazer do geral da empresa mas também tem que ter essa programação de planejamento de cada setor então esse processo de planejamento pode ser dividido em três processos ainda que a gente viu o planejamento depois a gente vai ver o planejamento que ele vai ser dividido em cinco mas ainda a gente vai ver mais um pouquinho os outros tipos de planejamento que vai acrescentar por exemplo o estratégico ele pode avaliar o que? as oportunidades e os riscos que essa estratégia pode trazer seus pontos fortes e fracos ele também tem que colocar isso em pauta porque como ele está falando é uma pré-visão ele ainda não fez ele só está tendo uma visão do futuro então ele tem que ter já em mente os dois cenários planejamento programado mais a longo prazo então o que eu quero ser daqui a cinco anos quais os objetivos específicos que eu faço para chegar até lá ele pode durar de três a dez anos dentro desse contexto falando em empresa empresarial ou industrial e ainda a gente tem o planejamento orçamentário que é elaborado em mais detalhe as necessidades emergenciais que a empresa possui e realmente não tem como adiar tem que fazer e deu fazer um orçamento para que isso consiga ser mais atingido rapidamente então aqui dentro do sistema de planejamento lembrando que ele podia ser dividido em cinco etapas eu falei em cinco etapas e depois ele poderia ser dividido em três atividades planejamento estratégico planejamento programa planejamento orçamentário mas aqui eu vou passar uma parte de uma imagem que consigam entender um pouquinho eu falando um pouco das etapas que cada uma dessas vão ter então vamos falar um pouquinho da direção já que a gente falou aí a parte do planejamento o que a gente pode falar que é direção direção ela pode ser compreendida ou relatada ou vista como frase toma cuidado que depende tudo dela para tudo funcionar então dependendo da direção que tenha pode dar certo ou pode dar errado pode durar cinco anos ou dez anos ou ainda ser infinito vindo de geração por geração também pode durar um ano então a direção é muito importante por exemplo vamos fazer aí uma comparação de direção de uma escola se não tiver um bom diretor vira bagunça se tiver um diretor com pulso forte ele faz as coisas funcionarem o pessoal ir de uniforme fazem o pessoal chegar no horário fazem os professores aplicarem a prova com cabeçalho de maneira cada um entrar e sair da sua sala na hora certa agora se não tiver um controle de direção meia boca ah pessoal falta vontade professor falta às vezes nem faz prova vira uma bagunça e isso acontece na realidade acontece tanto nas escolas quanto nas empresas isso é normal por isso que a direção é a parte chave da empresa tem que ter uma direção que realmente tem impulso firme faça tenha visão faça acontecer pode ser compreendido como tomar cuidado que as ações individuais ou do grupo como um todo seja coordenado com a melhor forma possível através de que? de controle falando de controle que é um sistema de verificação desse desempenho de cada um que foi delegado a sua função ou a sua autoridade com que objetivo? de traçar as ações corretivas o que não tiver funcionando tira fora e bota outro ou melhora treina aquela pessoa para melhor para que ela consiga fazer sua atividade e realmente dar um retorno para a empresa executando o planejamento de curto prazo e também de longo prazo só que o longo prazo é o objetivo geral e o curto prazo é o objetivo específico que é o que eu preciso para alcançar o longo prazo conseguindo entender? beleza então dentro deste contexto ele pode exercer ele quem? o controle pode exercer um controle dinâmico agressivo ou ainda flexível das operações ou das relações entre as pessoas com os planos de objetivo em alguns lugares tem que pegar mais forte o outro pode ser mais tranquilo tem a função assegurar que as atividades feitas por eles ou programadas elas sejam executadas em conformidade com os planos traçados desse planejamento nesse quadro que a gente tem ao fundo e ele pode ser chamado de relacionamento entre os elementos no processo de planejamento de uma empresa como que a empresa roda aqui em alguns setores fica mais fácil ter um controle que nada mais é do que uma fiscalização sobre as atividades cada um possa ficar responsável em monitorar e fazer com que aquela atividade realmente funcione que elas consigam cumprir a meta delas ela tem o objetivo de sair um pouco da rota que desvie das metas pré-estabelecidas pelo primeiro orçamento porque ali é de setores meio específicos então cada um vai acontecer de uma forma diferenciada neste controle aqui ou bom controle ele é essencial a emissão destes relatórios que o gestor por sua vez vai ter para ele poder acompanhar os orçamentos e o gerencial de cada setor mas se ele não ficar ligado nos relatórios nas informações que ele vai obter nada adianta fazer uma enorme complexidade de orçamento de informações ao ponto de dificultar a interpretação porque o cara botou tantas informações no relatório que ficou impossível do cara desvendar realmente de cada setor como funciona porque ele é o gestor então se ele é o gestor quer dizer ele não sabe nada do que se chama uma máquina tal uma moela tal um produto tal às vezes ele até sabe bem superficial mas ele não entende daquele setor vamos dizer bem especificado porque ele é gestor ele trabalha dentro do escritório praticamente tomando decisões essa é a função dele agora o outro lá supervisor de setor que está lá por exemplo de chão de fábrica aí ele coloca um monte de coisa técnica que o gestor vai dificultar a vida dele ele vai ter que estar pesquisando o que é que ele está falando então é mais fácil ele economizar e colocar os resultados em si para que ele possa realmente tomar decisões sobre resultados e não sobre nomes técnicos tipos de orçamentos agora que a gente tem que como eu comentei tem vários existem diversos tipos temos os orçamentos que eu já tinha comentado estratégia o flexível o de tendência de moda vamos dizer assim e a base zero que a gente já deu uma pincelada mas vamos falar sobre o orçamento estático ele é baseado a partir de um determinado volume de produção ou de venda que a empresa deseja atingir ele não pode ser mexido por exemplo para a firma não sair no vermelho eu tenho que produzir 50 mil peças então esse não posso mexer tem que alcançar faça chuva ou faça sol eu tenho que alcançar esse meu planejamento esse meu orçamento estático porque não pode ser mexido me cobrir todas as minhas despesas eu pretendei de boa então esses são chamados de estático ele é imóvel mas é apropriado para os planos de metas a serem atingidos a curto prazo com o período bimestrais ou trimestrais esse tipo de orçamento torna-se inviável para períodos de um ano ou mais por quê? porque estático não pode possuir flexibilidade então como que a empresa vai fazer? esse aqui ficaria mais dentro daquela parte que eu falei que tem objetivo geral e específico esse ficaria no específico é um planejamento de curto prazo então eu não vou mexer nele porque eu estou vendo anual para alcançar aquele meu longo prazo de 5 a 10 anos mas eu tenho que então fazer em pedaços que fica mais fácil de alcançar então esses pedaços ele não é geralmente mexidos porque eu tenho que alcançar ele agora aquele longe lá eu só vou alcançar ele se eu conseguir cumprir todas as metas desses pequenos pedaços então vamos ver agora o orçamento flexível que é diferente desse que a gente acabou de falar que ele pode ser ajustado de acordo com as necessidades que a empresa tem e com as mudanças que o mercado que acontece no mercado no seu dia a dia dependendo de várias coisas como a gente vai ver então vamos pensar que uma empresa ela é dividida com certeza em departamento e ela possui uma atividade executada por seus responsáveis em cada setor podemos usar o orçamento flexível com uma série de orçamento estático para não sair muito das metas lá que a gente viu de despesa para diferenciar os níveis de atividade então esses níveis que a gente está mencionando eles requerem um conhecimento bem vasto bem profundo de custos então caso ocorrer alguma mudança no mercado ou na rotatividade funcionário que isso pode afetar todas as peças elaboradas ali no orçamento de custos como o salário e a matéria-prima então é necessário um conhecimento profundo desses padrões de comportamento de custos e os gestores geralmente tem que prever como vocês podem ver ele pode ser dentro do contexto flexível posso fazer algumas mudanças porque eu fiz um orçamento fixo mas pode acontecer alguma coisa de eu ter que mexer ao decorrer desse um ano troca de funcionário por algum motivo e foi para a concorrência falou que se não pagasse o salário que ele quer ele ia sair e eu realmente não estava dentro do meu orçamento eu deixei ele ir e assim vai aí eu vou gastar com o treinamento de um outro funcionário agora vamos falar um pouquinho aqui de orçamento de tendência que é utilizado dados passados dos projetos futuros eu vou utilizar o que já passou para eu poder planejar o futuro tem fornecido resultados bem consideráveis várias organizações empresariais em seus percursos então a gente vai utilizar falar um pouquinho dele aqui um exemplo na produção de barra de aço fabrica aço tem duas que são bem fortes até já fez alguns transportes para ele na época que eu trabalhava com transportadora mas falando na produção de barra de aço aqui ela determina bitolas normalmente aí é um padrão cada bitola ali vai ter o seu diâmetro que tem muitas que não tem muitas mudanças na sua produção geralmente ela é utilizado dados passados realmente já foi feito fabricações anteriores dados passados para projetar o futuro que eles sabem que vão fabricar aquilo ali mesmo entrando e saindo a mesma bitola não quantidade mas o mesmo material já sabe a matéria-prima que vai gastar para fazer tantos quilos ou quantos metros de barra e assim por diante eles podem então utilizar reutilizar em alguns setores porque é padrão e vamos falar agora do orçamento base zero que eu já tinha dado também o apincelado é uma proposta conceitual a própria expressão base zero ela já fala alguma coisa por si só em relação com a ideia de reavaliação eu tenho que ver tudo que aconteceu perante o ano e de todos os programas de despesas e proposta que aconteceu para eu poder programar o ano que vai seguir que vai vir serve como um instrumento de questionamento das atividades que aconteceu da empresa as atividades existentes então ela muda a concepção que o modelo orçamentário é igual já realizado se transformar aí um pouquinho na base zero exatamente por isso que vai ter inflação aumento troca de fornecedor várias outras coisas aí o seu decorrer vou até mostrar para vocês aqui uma imagem para que vocês possam acompanhar a referência conceitual utilizada dentro desse contexto aí que ela descreve as atividades da empresa então todas as atividades na empresa ela tem a razão de que? de existir precisa existir porque ela tem a sua função a transformação de novos produtos por exemplo serviço se ocorre na produção e nas vendas seu decorrer das atividades administrativas mas ela tem a sua desvantagem como todo produto tem é um processo trabalhoso não é fácil fazer não é chegar pô beleza entendi vou fazer vou aplicar na minha empresa não não tem nada fácil aí ela pode envolver processo burocrático bastante extenso então envolver bastante pessoas nesse desempenho esse tipo de orçamento ele pode ser útil aí para a elaboração de projetos mas base ou não cada projeto novo ser realizado em orçamento a partir do zero é muito difícil você pegar o ano que vai seguir que vai iniciar você rasgar todo o seu papelado e vida nova galera vamos começar do zero não tem como né agora quando é um projeto zero que ainda não fez aí tranquilo aí você vai é um projeto novo aí você vai partir do zero sem nada mesmo porque é projeto zero vamos dizer aí projeto de arquitetura mas algumas coisas eles ainda podem calcular sobre o mercado que já utilizar então o orçamento base zero aqui tem algumas características que a gente vai acrescentar por exemplo analisar os custos e benefícios de todo o projeto fica fácil de você ter uma visão partindo de uma base zerada fiscalizar os objetivos e as metas desse negócio que está envolvido e no desenvolvimento temos as sete etapas para que consiga alcançar esse objetivo que é a definição das estratégias os objetivos e as metas de cada unidade identificar os pacotes de decisões quem é que vai tomar a decisão de que definição das matrizes e de responsabilidades demoração dos P, Z, N e V que a gente vai falar sobre cada um deles ao decorrer também a gente vai ter aí a priorização dos pacotes de decisões quem é que realmente fica responsável pelo que e aplicação dos recursos ter o objetivo alcançado e o sétimo e o último acompanhamentos do orçamento base zero aqui a gente já está falando de algo baseia-se no zero para que fique mais claro eu vou mostrar aqui uma tabela em duas partes vocês consigam ver a numeração desse modelo conceitual que é da decisão e de preço de planejamento e dos recursos nas áreas de vendas no setor atacadista e de distribuição então aqui dá para a gente ter uma visão as vantagens desse orçamento da base zero percorrendo toda essa escala dessa folha estão relacionados com os melhores planos de orçamento durante um ano então seguindo ele aqui a gente tem os orçamentos sistemas de orçamento vou passar ele aqui um pouquinho mais para que vocês consigam ver a segunda parte como funciona por onde ele percorre cada numeração e depois a gente vai seguir sistema de orçamento é um modelo de mensuração que avalia demonstração e demonstra seus resultados aí as projeções econômicas financeiras que a empresa tem então dentro desse sistema de informações gerenciais cada um deles tem a sua função sistema relaciona todos os dados relativos a volumes de produção vendas que vem ao encontro dos custos e as despesas cada área de cada departamento como eu falei cada área de cada departamento é quase que se fosse uma empresa dentro da empresa se fosse a empresa matriz geral e as outras filiais tudo em torno dentro da própria empresa cada um tem a sua parte gerencial administrativa financeira de gastos de mão de obra então todo setor tem essa parte separadamente e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que reflete os orçamentos responsável por cada departamento cada setor eles precisam conversar entre si como a gente vem mencionando ao longo dessa aula os orçamentos eles refletem a necessidade da empresa e de seus administradores na tomada de decisões portanto que os orçamentos eles refletem são nas políticas que estão presentes nas seguintes áreas que a gente vai ver as políticas que eu falo as políticas de preço de orçamento de estoque de vendas de seleção vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla vamos falar aí do setor por exemplo de compra que busca no mercado a melhor relação de tempo entrega e preço do seu consumidor já o de estoque a empresa precisa de estoque mínimo para poder não parar se ocorrer algum imprevisto vamos dizer assim a troca de fornecedor ou uma carga cair na estrada tombar ter avarias de forma que afete o custo financeiro da estocagem ele tem que ter aí pelo menos estoque de duas semanas que dê uma respiração para a empresa e o de vendas que busca solucionar problemas entre custos e despesas fixas aquela por exemplo que eu falei precisa de 5 mil peças para cobrir todas as despesas da empresa durante o mês o que passar disso aí começa a ter o lucro com maior volume de produção isso pode ser resolvido ele tem que ter aí uma meta de produção que cubra as despesas da empresa não só de produção mas como principalmente de vendas se não tiver um maior volume de vendas quer dizer não adianta nada é aumentar a produção e ficar tudo em estoque qualidade então qualidade a gente pode dizer aí que é o produto que tem qualidade já está dizendo qualidade que tem no mercado garantido se eu sei que seu produto é bom vou comprar sempre é automático isso é sinônimo de cliente satisfeito com certeza seleção e remuneração de pessoa ou de pessoal que atende a demanda das empresas precisamos contratar parte de funcionários profissionais qualificados e com isso atrair eles com melhores remunerações treinamentos ou dos trabalhos insatisfeitos é muito importante temos a contabilidade por área de responsabilidade a transparência nos relatórios contábeis e de informações entre setores e a facilidade de conversar interagir entre os departamentos tem que haver essa harmonia por que prever vamos falar um pouco de prevenção lembra que eu falei quando vamos elaborar um orçamento por exemplo temos que realizar um conjunto complexo de previsões dentro do contexto de um funcionamento de uma empresa ela deve ser bem pensada planejada para que possamos prever as consequências que ocorrerão nesse tempo da elaboração desse meu orçamento dentro da empresa então voltando a pergunta por que prever a resposta pode ser bem simples prever ela ajuda a reduzir o perdício agora se tu não fazer isso você não sabe quanto vai ter de material para fazer aquele produto então pode ter muitas vezes produto matéria-prima encalhada porque já acabei de entregar o meu produto a entrega do meu pedido e eu comprei bem mais minha matéria-prima para fazer finalizar aquele produto e sobrou um monte que eu não sei mais o que eu vou fazer com aquilo porque era um produto exclusivo para um cliente aí tem o desperdício como a gente pode evitar isso o desperdício como prever no caso a gente tem algumas considerações são a base da previsão limites orçamentários exemplo como prever elaborando um projeto que envolva todos os produtos e os serviços nos quais as empresas possam garantir as suas vendas de que forma a gente pode dizer carro-chefe aquela vaca leiteira investindo numa matéria-prima onde pode ser utilizado em um outro produto que tem grande saída que é o carro-chefe da empresa um exemplo empresa que faz uma previsão de acordo com o mercado e os recursos que ele vai necessitar para fazer a sua produção ele faz um planejamento de vendas quanto produto precisa ser vendido seguindo os critérios detalhamento tipo quanto tempo eu preciso qual é a área geográfica qual é o produto ele vai fazer tudo isso aí ele vai conseguir ter uma previsão que é fundamental para o sucesso da empresa principalmente nas informações das áreas quais áreas em fins da contabilidade por exemplo departamento de vendas do estudo de mercado entre outros e os efeitos do orçamento nas pessoas o que isso pode causar não é tão simples assim isso pode resultar em algo não muito legal passar esse negócio aqui tirar aquilo por exemplo agora a gente vai ver alguns aspectos comportamentais que pode resultar ou que pode influenciar nesse processo decisório na gestão da empresa reação nas pessoas o que isso pode afetar as pessoas estiverem trabalhando com pressão por exemplo excessiva essas pressões orçamentárias para cumprir as metas na busca dos resultados pode ocorrer aí desconfiança alguém está querendo faturar em cima ou está explorando hostilidade pode ser que a pessoa também não trate uma outra bem porque não está satisfeito está ganhando a mesma coisa mas para produzir três vezes a mais pode ter um baixo nível de desempenho porque ela ficou desmotivada fazendo com que os gestores percam o foco do negócio porque vê que todo mundo desanimou ele também foi desanimou junto isso não pode acontecer ele tem que ser o inverso ele tem que ser a pilha para que os outros funcionem geralmente um dos problemas que podem gerar ou geram esse tipo de hostilidade é o controle de custos ele coloca muita pressão envolvida na causa de tensão entre os gestores por causa aí de fazer por exemplo uma redução de custos e aí vai prejudicar algum setor que recebia uma fatia tal de dinheiro de investimento e vai ter que ser reduzido um referente a pressão de cortar custos e acaba os setores se desentendendo achando que alguém quer passar a perna no outro grande ênfase no curto prazo que muitos compreendem ou muitos empreendedores pensam que vão iniciar o meu empreendimento da noite para o dia e eu vou ganhar dinheiro já amanhã então não é bem assim a empresa por exemplo ela precisa de um tempo até realmente eles terem uma noção se a empresa vai gerar lucro se vai gerar prejuízo e com isso ele tem que guardar todo o capital que a empresa vai tendo de ativo para a emergência que vai acontecer durante os seus três primeiros anos de vida é um grande engano se as empresas acham isso principalmente os empresários que abrem as empresas com essa visão inicial de lucratividade em curto prazo a gente sabe que não funciona assim pode prejudicar até a expectativa a longo prazo desse empreendedor e ele tendo que fechar ou indo para outros caminhos não muito agradável a melhor decisão a tomar é buscar aumentar o lucro em curto prazo fazer aquelas metas de curto prazo para atingir o longo prazo como estratégias para diminuir os gastos pode ajudar bastante ter cuidado para não cortar as despesas necessárias como eu tinha falado lá previsão de gastos com manutenção das máquinas pesquisa desenvolvimento do novo produto oferta de novidade como um novo produto isso tudo pode a pessoa ter uma visão meio errada e querer cortar esses gastos que pode prejudicar a empresa logo em seguida no seu decorrer isso não é legal muito bem então dentro desse contexto a gente vai seguir qualidade das decisões dos executivos principais na má qualidade das decisões dos executivos do principal baseando nos seus esforços apenas nos relatórios orçamentais e a gente sabe se a gente basear tudo só em orçamentos só em relatórios não vai dar boa coisa o gestor ele precisa conhecer também o mercado ele não pode só ver o que o relatório está gerando para ele ele tem que ter uma certa experiência de mercado na qualidade de comunicação por exemplo o gestor se ele for autoritário na sua liderança com os outros funcionários isso pode gerar e inibir as pessoas envolvidas a transmitir informações incorretas vamos dizer assim que vai acabar trazendo benefícios para decisões desse gestor exemplo aí a pressão psicológica a elaboração de um orçamento de receita de vendas com os valores inferiores pode ser que ele faça esse tipo de relatório visualizando o relatório que passaram do setor para ele ele acaba fazendo esse relatório de compras de orçamento de receita de vendas bem inferior do que a previsão de gastos e aí saindo prejuízo podendo pôr em risco a própria sobrevivência do gestor dentro da empresa assim o cargo dele sendo indo para Berlinda se ele não tiver conhecimento de mercado e ficar só com a visão de relatório as informações transmitidas entre os setores mexidas adequadamente pode transmitir informações menos reais mais e úteis dependendo de como que é a hostilidade desse gestor dessa forma pode levar a empresa a tomar decisões erradas no planejamento que é um sério um problema e de controle dependendo de como que ele é pode inibir as outras pessoas a realmente quando houver um problema no relatório passarem o problema real para esse gestor de forma clara os departamentos excessivamente centrados em si mesmo chamados de centros de custos ele pega todo o sistema como vocês viram de setor esse tipo de tendência de centralização egoísta obscurece a importância do relacionamento entre os departamentos dos gestores e muitas vezes o estado global da empresa realmente pode ser realmente preocupante a limitação a iniciativa pode ser prejudicada onde o gestor acaba perdendo com isso a livre iniciativa de tomar atitudes criar as lideranças e ter motivações porque os resultados não estão sendo positivos já o desvio de orçamento que é o surgimento de desvios não inevitáveis que não tem como prever acontece realmente gestores podem aumentar as expectativas da receita e reduzir os custos para sanar essa defasagem quando estabelecem as metas orçamentares elas são chamadas de desvios conscientes ele já sabia que isso teria uma grande chance de ocorrer exemplo se um vendedor estiver se sentindo ameaçado com a possibilidade de sofrer algum tipo de punição promoção de cargo salário redução das bonificações tudo isso pode ser prejudicado na geração de informações as vantagens e limitações dos orçamentos fluxo de orçamento global cada um deles como se encaixa enquanto vocês dão uma olhada nele a gente vai falar um pouco do tópico 3 a implementação do orçamento empresarial ele serve para implementação já diz do processo orçamentário o processo de gestão ele fica envolvido no planejamento e execute os controles de cada setor além dos envolvimentos dos gestores como um todo vamos falar mais um pouco a fundo desse processo orçamentário os gestores devem compreender as ferramentas orçamentárias plantá-la possa criar os cenários necessários para prever possível acontecimento da empresa o orçamento e processo de gestão quanto maior o porte da empresa mais fácil é acesso às informações porque geralmente facilita a vida dos administradores e do negócio troca de informações e elas são necessárias se a empresa é grande isso não ocorrer nem tem como uma tramontina da vida um marcopolo da vida terem aí uma boa gestão isso é primordial para a empresa continuar na sua sobrevivência na sua evolução no seu crescimento exemplo uma empresa segmento texto de tecido ela tem o objetivo de atendimento do mercado dentro desse contexto ela tem ali o processo de gestão que permite que ela alcance os resultados dentro de um conjunto englobando tarefas para atingir as metas e os objetivos igual a gente viu no geral e os objetivos específicos desenvolvendo a sua visão da empresa ou a sua visão empresarial que ajuda bastante no decorrer das suas colocações de metas de alcançar os objetivos cada área tem uma participação exemplo a área financeira identificar se houve sobra falta de caixa parte financeira setor de contas a receber e a pagar o setor por exemplo de contas a receber o que ela deve fazer ela deve avaliar as cobranças se tem algum cliente por exemplo inadimplente alguma receita que não entrou departamento de vendas que pode avaliar o orçamento X realizado o orçado e o realizado estão no mesmo patamar por exemplo a gente fez 5 orçamento e a gente conseguiu realizar os 5 orçamentos não dos 5 orçamentos só fechamos com 3 isso também tem que estar bem na parte da previsão de vendas da empresa um exemplo se a empresa faz uma previsão dos recursos financeiros vamos fazer de conta que você faz uma previsão de recurso financeiro para sua conta corrente e isso não ocorre fiz um trabalho lá uma prestação de serviço e ia entrar X na minha conta e não entrou então você vai ficar um pouco frustrado com isso porque você estava contando com esse dinheiro você tinha uma expectativa desse resultado acontecer e infelizmente não aconteceu ou você tinha ali uma promessa de aumento de salário e ele não aconteceu foi adiado para o outro mês mas você já tinha contado com esse aumento e assim também você fica frustrado com essa ideia imagina a situação acontece dentro de uma empresa ela teria a expectativa também frustrada a mesma que nós como pessoa física teria para evitar esse tipo de ocorrência ou de frustração existe aí os processos decisórios geralmente a empresa sempre engloba sempre coloca em pauta dentro da empresa que tem oportunidade de estilizar o modelo de gestão centralizado ou descentralizado no sistema que a gente falou lá em cima lá no início centralizado somente uma pessoa decide e isso é bom demais as atividades na elaboração desses orçamentos tem um monte de cacique mandando mas pode existir uma dificuldade dentro desse contexto na comunicação entre os profissionais entre os setores já no sistema descentralizado ele acontece na delegação de responsabilidade para as empresas ele é mais utilizado as pessoas envolvidas aqui e cada um ser delegado sua responsabilidade é mais fácil de um controle prestar contas e resultados obtidos muito bem todos esses envolvidos dentro do contexto descentralizado eles ficam engajados nos objetivos e as metas da empresa porque todos eles estão falando a mesma língua agora quando um toma uma decisão sozinho da empresa aí as pessoas às vezes não tem todas as informações necessárias cada parte tem uma meta para atingir quando ele é descentralizado lembrando que as autoridades podem ser delegadas lembra que eu falei para vocês lá no início que a gente ia falar disso a responsabilidade delegada mas a responsabilidade não pode ela não pode ser delegada porque a responsabilidade geralmente é única é exclusiva envolve uma pessoa individual você está responsável de fazer aquela sua tarefa se você não cumprir ela um outro não vai parar o serviço dele para fazer para você a gente tem alguns exemplos aqui por exemplo a gente assume responsabilidade e delega autoridade dentro desse contexto eu vou trazer aqui uma tabelinha aí vocês vão conseguir visualizar comigo a ideia da tabela e vou colocá-la com vocês aqui por exemplo assume a responsabilidade vamos dizer um agente um acionista majoritário ele assume a responsabilidade de eleger o conselho da administração da entidade e por sua vez delega essa autoridade ao conselho de administração para administrar o negócio e nomear a diretoria da unidade que tenha responsabilidade do conselho de administração de gerir o negócio e nomear a diretoria da entidade e por sua vez ele delega a diretoria da unidade para dirigir a atividade do negócio e contratar a gerência e por sua vez a diretoria tem a responsabilidade de dirigir o negócio e contratar a gerência que delega a gerência para gerenciar o negócio e contratar supervisores e assistentes e por sua vez a gerência tem responsabilidade ou assume a responsabilidade de gerenciar as atividades do negócio e contratar supervisores e assistentes e delega as autoridades aos supervisores e assistentes para executar as operações do negócio entenderam como que ele é todo conectado olha só que lindo maravilhoso então dentro desse contexto a gente ainda tem mais uma que é essa aqui da prestação de contas que ele também vai vir na mesma ideia os agentes que são chamados supervisores e assistentes eles executam as atividades operacionais do negócio e reporta a gerência os resultados de suas atividades através de documentos e relatórios e por sua vez a gerência executa o gerenciamento do negócio e reporta à diretoria os resultados de suas atividades através de relatórios gerenciais e em sequência a diretoria executa a direção do negócio e reporta ao conselho de administração o resultado e suas atividades através da demonstração contábeis e dos relatórios gerenciais e assim o conselho administrativo executa a administração dos negócios e reporta aos acionistas majoritário e minoritário o resultado de suas atividades através da demonstração os contábeis e do relatório administrativo e como assim num resumo geral fica mais fácil essas tabelinhas muitas vezes é uma mão na roda para que a gente possa entender e conectar todas as informações lembrando que sempre dentro desse contexto a motivação deve estar sempre presente para que isso tudo ocorra o pessoal não pode estar trabalhando por amor mas sim por recompensas por satisfações independente de ser financeira ou não pode ser de cargo pode ser outros meios então os profissionais vinculados a esse perfil empreendedor para se manterem no mercado eles têm a necessidade de estar sempre inovando sempre se atualizando senão eles ficam mesmo para trás quando vai ver tem um outro funcionário que é mais capaz mais preparado mais atualizado e acaba pegando sua vaga então um bom gestor no contexto para quem pretende ser ele deve administrar a empresa como se fosse dele a empresa realmente fosse dele e não ele sendo o gestor da empresa como ele realmente fosse proprietário para o gestor alcançar o sucesso ele precisa ter motivação e ser um empreendedor nato como ser nato você não precisa ser mas você pode se preparar para ser um ótimo gestor estudando elaborando e todas essas partes que a gente trocou uma ideia aí princípios fundamentais do sistema de orçamento a gente pode falar que é o processo orçamentário formado por pessoas se for ver bem mesmo na ideia estão respondendo por diversos estímulos do próprio mercado que ele diz que o sistema a empresa deve se adequar você tem que sempre estar envolvido com essas partes aí exemplo o envolvimento dos gestores que devem participar do processo de planejamento e controle da empresa se ele não participar pode ter coisa errada pode ter informações erradas então tem que ser de forma clara o espírito motivacional e perfil empreendedor para que isso ocorra o envolvimento dos gerentes se ele não tiver o cara que fica sempre calado nunca dá a sua opinião aí geralmente isso não vai acontecer ele deve participar do processo de planejamento e controle com certeza da empresa já adaptação organizacional ele busca harmonizar as atividades entre os gestores de cada departamento ele tem uma boa comunicação um bom fluxo de forma satisfatória contabilidade por área de responsabilidade ele pretende elaborar fazer uma boa elaboração dos planos de controle entre os setores que ele deve ser responsável de cada área de cada departamento ele responde as suas ações contabilidade por área refletindo aqui falando um pouco mais ele permite que cada gestor acompanhe o resultado do seu setor cada setor vai ter um gestor dentro desse contexto para poder depois gerar o relatório geral e assim o administrador possa ter uma noção geral do que está havendo em cada setor já a comunicação integral ela deve possuir a linguagem de fácil compreensão não muito técnica como também já tinha pincelado lá em cima ela precisa compartilhar as informações de forma direta clara e sensível há expectativas realísticas a gente pode dizer que é o sistema de orçamento ele pode ser mais motivador eles precisam ser mais desafiadores também ninguém gosta de ter uma meta onde não tem um desafio onde a galera gosta de vestir a camisa faça algo motivacional em grupo ela deve estabelecer uma base de valores compatíveis com a realidade da empresa e de seus setores de seus funcionários de acordo com a capacidade das pessoas envolvidas seus objetivos também permitir que as pessoas envolvidas neste contexto elas possam se sentir inseridas se sentirem úteis possam contribuir com as suas ideias e assim o gestor aceitá-la ou pelo menos ouvi-la isso daí é a satisfação que eu estava comentando depois a gente tem as oportunidades que ela vem com constantes mudanças no mercado e as empresas necessitam maior agilidade na tomada de decisões então esses relatórios são importantíssimos quanto mais rápidas as informações eles estiverem as informações chegarem até eles melhor será a oportunidade da empresa que a empresa pode ter para tomar as decisões certas e também ver boas oportunidades no mercado já a aplicação flexível é o sistema de orçamento pode ser instrumento de dominação pode ser uma pessoa que fique 100% falando não tem que ser assim e vai ser assim ela deve permitir ser maleável flexível ter correções ajustes revisão ser bem flexível como eu falei já está dizendo aplicação flexível ela não pode ser engessada já o reconhecimento dos esforços tanto individuais quanto em grupo é necessário que a empresa tenha planos de incentivo adequado para esses profissionais claros e definidos podendo ser remuneratório financeiro através de promoção motivar o profissional ter reconhecimento pelos seus esforços quando alcança metas ou algum objetivo voltado em que? em bônus em incentivos financeiros em viagens em qualquer outra coisa o acompanhamento e as atividades que precisam ser avaliadas e controladas com três objetivos a gente pode falar do primeiro que é no caso do desempenho inferior acontecer algo assim com um funcionário com um setor ter uma iniciação de corretiva de poder melhorar ou que tem que ser necessária mas que ela tenha essa flexibilidade já no dois ali o desempenho se for favorável então reconhecer inclusive com promoção premiação para esse funcionário ou para esse setor vantagens no foco do negócio do empreendimento isso elabora e ajuda bastante a eles alcançarem todas as metas e o terceiro e o último aperfeiçoar o processo da tomada de decisões frequentemente promovendo as melhorias necessárias ao decorrer de cada meta que a empresa tiver indo já quase para o finalzinho aqui a gente tem a criação de novas mentalidades falamos de melhorias continuadas do processo os gestores devem aceitar as novas mentalidades novas ideias se ele for um cara muito engessado isso dificulta bastante é necessário destacar a educação orçamentária como um todo dentro da empresa aproveitando as vantagens que esse sistema dá para a empresa com as atualizações se a gente falar ainda um pouco da adequação do sistema de orçamentos na estrutura organizacional a gente também pode falar um pouco do planejamento de controle tais orçamentos devem ser indicados tem várias coisas aí que podem ajudar dentro desse contexto tem a contabilidade no geral que ele fornece os dados para elaborar as fontes de informação do sistema orçamentário e na estrutura organizacional pode ser identificado quem são os responsáveis por cada área nesse setor para facilitar as decisões ou a cobrança ou a melhora dos resultados em todos os setores dessa parte então galera hoje foi isso a gente falou aí da unidade 3 falamos de vários parâmetros acho que ficou bem claro ficou bem resumido e a gente vai entrar na unidade 2 na aula que vem com custos industriais na utilização de orçamento tranquilo meu povo lindo é isso aí então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva boa sorte aí a todos e até a unidade 2 então fiquem bem fiquem com Deus em breve estamos todos juntos aí beleza galera beijo no coração fiquem bem e até lá valeu tchau 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 tchau